Bom pessoal, chegamos ao nosso último vídeo dessa sequência, o quarto vídeo, onde vou fazer a planificação do nosso material, do nosso projeto, vou pegar esse cavalo, vou fazer com que essas superfícies que estão inclinadas, na vertical, horizontal, enfim, em diversos ângulos, automaticamente fiquem planificadas e fazer acertos, ajustes, pensando aí na organização da folha e fazer isso, facilitando depois a paracolagem, ok? Assim como criamos as abinhas de cola e tudo isso. Música 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 Música